Tá, tô... Veja logo mais no SBT Brasil. A justiça revoga a prisão domiciliar do ex-médico Roger Abdelmacy, condenado por estupro. Alexandre Nardone, que cumpre pena por matar a filha, terá de voltar ao regime fechado. Estudantes protestam em defesa da educação em várias cidades do país. O tenor espanhol Plácido Domingo é acusado de assédio sexual. Embaixada brasileira em Londres é alvo de protesto de ambientalistas. E eu espero você!